Nós vamos falar agora sobre o braile, não é? Pra você que está acompanhando, aqui no Brasil existem, por exemplo, pessoas que nasceram ou desenvolveram algum tipo de deficiência, mas isso não as fazem desistir de lutar pelos seus direitos, viver normalmente como qualquer pessoa, não é? Então nós vamos falar hoje sobre o Dia Nacional do Braile, numa matéria bem especial. Totalmente especial, porque o braile é um sistema de escrita e leitura baseado na percepção, gente, do tato, né? Algo bem delicado, destinado a pessoas que têm a capacidade visual quase nula. Ou que também, né? Os óculos aí, como em alguns casos, também não são suficientes pra que a pessoa consiga ler. E aí, né, o braile ajuda. E segundo pesquisas realizadas aí pelo IBGE, existem no país 6 milhões e meio de pessoas portadoras de deficiência visual. E claro que hoje a gente vai mostrar o quanto é importante o avanço tecnológico, que acaba ajudando cada vez mais na melhoria da qualidade de vida, nessa forma de tratar todos iguais, né? Exatamente. E a gente fez uma matéria pra lado especial e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O sistema Braile foi criado em 1825 pelo jovem francês Louis Braile. É um código universal que permite às pessoas cegas beneficiar-se da escrita e da leitura, dando-lhes acesso ao conhecimento, favorecendo sua inclusão na sociedade e o pleno exercício da cidadania. Baseado na combinação de seis pontos dispostos em duas colunas e três linhas, o sistema Braile compõe 63 caracteres diferentes, que representam as letras do alfabeto, os números, sinais de pontuação e acentuação, a simbologia científica, musicografia, fonética e informática. O sistema Braile adapta-se perfeitamente à leitura tátil, pois os seis pontos em relevo podem ser percebidos pela parte mais sensível do dedo, com apenas um toque. E é no universo do Braile que a gente entra para conhecer um pouco mais dessa comunicação que faz parte do mundo dos cegos. Eu estou aqui com o senhor Jusivaldo Silva de Jesus, ele que é cego desde os três meses de idade. Ele está com 46 anos e ele não se separa, claro, para que ele fique por dentro de tudo o que acontece no mundo, para ficar atualizado com todas as informações, para estar incluso socialmente falando, ele precisou aprender o Braile, né? Senhor Jusivaldo, o senhor ficou cego aos três meses de idade? Isso, aos três meses de idade. E a sua cegueira, foi uma doença? Foi hereditário? Então, segundo minha mãe, foi sarampo. Segundo ela, foi cometido pelo sarampo. Ah, o senhor teve sarampo aos três meses e aí acabou ficando cego? Fiquei cego, né? Eu fui perdendo a visão aos poucos e quando foi por volta de um ano, entre um ano e dois anos, eu perdi totalmente. Não lembramos de nada daquilo que eu... Para mim, o mundo, assim, para mim, o universo do mundo, como enxergando, eu não lembro. Para mim, eu, assim, eu não tenho nenhuma lembrança. Você não tem nenhuma lembrança como é o mundo aqui para quem enxerga, né? A natureza, as cores... Eu sinto tudo, mas percepção visual eu não tenho, mas eu tenho toda a percepção de como que ela é, né? Como que, assim, a formação na natureza. Até porque a natureza, ela nos ajuda. Nós estamos aqui numa mesa redonda, né? De uma importância muito grande. Com alguns itens que facilitam bastante a comunicação de quem é cego, né? Ó, nós temos aqui um aparelhinho chamado Reglete, né? E o Josivaldo vai explicar direitinho daqui a pouco para que serve. Nós temos também uma máquina de escrita Braille, né? Que é super importante. E também temos uma impressora, né? Essa impressora, o cego, ele digita em um computador normal. E quando ela vem para cá, ela sai em Braille, né? E claro que a cultura, né? Da filosofia, a cultura... Existem livros escritos em Braille, né, senhor Josivaldo? Eu estou certo, né? Esse livro daqui chama-se Um Pavão na Terra dos Pinguins. Senhor Josivaldo, gostaria que o senhor passasse o seu dedo, né? É assim que se fala? Isso, isso. Ler na papai, tocar... E ler um trecho do que essa página está dizendo para a gente. Vamos lá. Pavões e aves exóticas, que estão se sentindo exatamente no mesmo jeito. Procura os conselhos e participe do sucesso deles. Esse é um livro todo, né, em Braille, como nós falamos, né? E vocês perceberam que o senhor Josivaldo, ele leu uma frase, né? Um trechozinho do livro. E assim, a delicadeza da sensibilidade do tato é incrível, né? Porque se o senhor pular uma bolinha... Se o senhor pular qualquer pontozinho, a gente já se perde todo. Ah, qualquer pontozinho desse pequenininho muda completamente a palavra. Muda, muda, muda. Se você errar uma vírgula no dedo, você já se complica todo. Então, assim, tem muito cuidado. A gente, quando eu vou fazer a apresentação, eu tenho cuidado de... Isso é que você pega um guia de surpresa, né? Assim, esse livro você me pegou assim, no cru. Aqui é justamente para mostrar para o pessoal de casa que é necessário ter muita sensibilidade, né? Isso, isso. Foi difícil aprender? Não foi difícil, assim. Na época, não foi, não. Eu não achei, não. Não achei, não. Tem muita dedicação. Tem, 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 tem. Tem, é porque você não está vendo. Você vai, você vai, né? No tato, você tem na escrita, você tem que saber o que você... Porque o que você está escrevendo. Não é qualquer ponto que é a letra A. Não é qualquer ponto que é a letra B. Tem as posições corretas, né? Para que você não coloque qualquer ponto e diga a letra A. Qualquer ponto, ponto não. Nós vamos mostrar agora para você de casa um item, né? No mundo braile que é muito importante, né? Um aparelho, né? Um objeto, né? Chamado reglete. Não é isso? Isso. Explica para a gente o que é reglete. A reglete, ela é como se fosse o tablet do cego. O tablet, né? O braile. Os cegos, eles escrevem aqui nesse reglete. Isso, eles escrevem na reglete, né? Ele tira isso aqui, ele pega essa folha. Isso é uma folha, papel 40. Isso aqui é chamado de pulsão, de pulsar. E é como se fosse uma caneta. Isso, isso. Aqui é a nossa caneta, né? O bom é que ela não usa tinta, não tem outras, não tem dificuldade, né? Fecha essa parte superior. Isso aqui. Para prender o papel. O papel em cima. Aí eu venho com isso aqui, com essa parte de metal. Fecho aqui. Pronto. Estou pronto para escrever. Ah, entendi. Aí depois que você colocou a folha, prendeu aqui e colocou a reglete, né? Então aqui tem tudo o que o senhor precisa para escrever uma frase, por exemplo. Eu vou escrever, né? Eu posso, né? Tudo o que eu quiser escrever. E se eu quiser escrever, eu vou escrever. Ah, então escreve para a gente TV Atalaia. Vamos lá. Vamos lá. Por que você escreveu da direita para a esquerda? Então, por que assim? Por que assim? Porque para mim poder ler, eu tenho que virar o papel. Se eu for escrever da esquerda para a direita, eu não tinha como eu fosse ler, eu tinha que inverter as pulsões da folha. Pronto. Aí. Aí, ó. Tiro aqui. E viram assim e aqui está o nome, né? O T, o V, TV Atalaia. Que legal, olha só. TV Atalaia em braile. Escrita braile que o José Valdo fez para a gente. Sim, sim, sim. Umas coisas pequenas que você escreve, uma carta, um ofício pequeno, algum documento interno, alguma atividade pequena também, porque se eu escrever muita coisa... São poucos os cegos que utilizam a reglete, porque hoje em dia tem um computador, né? É, assim, são poucos os cegos que utilizam a reglete, mas assim, eu acho que de um modo errôneo, porque você vai acabar sendo desbrailizado, né? Você vai acabar esquecendo o braile. Entendi. Eu uso também, eu também uso a informática, mas eu não largo o braile, porque senão eu vou acabar voltando ao meu analfabetismo. Ah. Né? É preciso a gente exercitar. Agora nós vamos mostrar para você de casa uma máquina de escrita braile, né? Então, essa máquina de escrita braile, ela parece muito com a tradicional máquina de datilografia, não é, José Valdo? Parece muito com ela, só que a datilografia, ela tem muito mais botões, né? Muito, muito, muito mais teclas. Aqui é composta só de quantas teclas, né? Nós temos aqui seis para escrever, a barra de espaço e o retrocesso. Então, escreve aí, você em dia. Vamos lá. Você em dia. A leitura é feita do mesmo jeito que você escreve. Certo. Ah, entendi. Então, está aqui, ó, escrito, você em dia, em braile. Isso aí. E agora nós vamos falar um pouco, é uma revolução, né, para vocês, assim, uma impressora em braile, porque você escreve e a impressão sai em braile. A impressora foi uma evolução muito grande para as pessoas cegas, né, para incluir na produção de, 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 de textos grandes, porque nós digitamos no computador, normalmente, ou baixamos na internet, eu posso deixar o ceg informado em tempo real. Então, assim, essa Juliette, essa mais impressora, assim, é uma das mais antigas, né, porque ela, assim, ela tem um custo muito alto. Ela, hoje, está em torno de quase 10 mil dólares, uma dessa antiga. Já temos também a braile tinta aqui, que já estamos, né, prestes também a adquirir, através do, através do, 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 do nosso serviço lá da, da Diesp. Já estamos prestes a adquirir essa máquina em tinta braile. Por exemplo, cardápio em braile. O cardápio em braile surgiu de uma maneira, assim, para a gente em Aracaju, foi uma coisa que trouxe a nossa independência. Você pode chegar no restaurante que tem, né, que tem, que existe cardápio em braile, e eu pegar o cardápio e eu solicitar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. É muito importante o braile hoje, num mundo que a gente vive, de muita tecnologia, né, o braile, no caso, é a origem de tudo, né, a forma do cego se comunicar. Então, assim, e hoje em dia com tantos programas de, de computador, de celular, tal, no desenvolvimento, né, de... Gente, tô nervosa. Certo, certo. Então, é, é de, também, importância, né, nós aqui na Devise temos uma biblioteca muito boa, muito variada, e, assim, na verdade, a gente tem pouca visita aqui, temos material com vários livros, temos em áudio também, mas, na verdade, a... o braile, ele domina, nós temos bastante. E fica, também, o convite para, para os deficientes visuais visitar a gente, conhecer nossa biblioteca, que ela é muito variada. Olha só, gente, que legal essa matéria, para a gente conferir de perto como funciona o sistema braile, é interessante para que a gente possa entender, e a modernidade também, não é? Mas você viu aí no exemplo, que ele diz, eu gosto da informática, utilizo, mas eu não posso deixar o sistema braile, não é? É, é verdade, né? Então, vocês acompanharam aí nessa matéria quais são os recursos, né, que o cego, totalmente, eles têm, né, tem lá a reglete, tem a máquina de escrever para ele. Muito, muito interessante, não é, Rádio? A impressora, que já imprime em alto relevo, né? E eu gostei também da curiosidade, quer dizer que ele faz o sistema de trás para frente, porque quando vira, aí ele vai tocando e vai podendo ler, não é, do jeito que é a escrita. Então, é importante essa data nacional para que a gente possa refletir, conhecer mais sobre o braile. Exatamente, nós mostramos uma parte, né, como eles podem se comunicar. Ah, evidentemente, nós que enxergamos o mundo do jeito, do jeito que o mundo é, né, deslumbrante, é necessário que você também faça a sua parte em ajudar o cego a atravessar a rua. Verdade, fazer a sua parte. Em ajudar o cego no mercado, na feira, né? Porque não são em todos os lugares, não é, Jaqueline, que tem o acesso braile, aquele piso certinho. Não, infelizmente, fica até aí essa dica, para que a gente possa rever para os gestores também, pensarem em uma cidade mais acessível, cada vez mais acessível, porque a gente precisa, né, Jaqueline, a gente tem que pensar em uma cidade para todos. Isso mesmo. Fica a dica, viu? Fica a dica, viu?